E olha amigos e amigas, policiais civis e militares de Jales realizaram hoje cedo a operação Narcos de combate ao tráfico de drogas. Quem tá na cidade e ao vivo tem as informações pra gente é a repórter Jéssica Tábuas. Já se tem um balanço de quantas pessoas foram presas, Tábuas? Bom dia pra você. Oi Casa Grande, bom dia pra você e pra todos que estão nos acompanhando. A gente já tem o balanço sim, viu? Ao todo, 18 pessoas foram presas até agora na operação Narcos aí, que tem o principal objetivo de combater o tráfico de drogas aqui na cidade de Jales. Aqui ao meu lado está o delegado de polícia, doutor Newton, que tá comandando essa operação que se deu início hoje. Doutor, bom dia pra você. 18 pessoas presas, mas pode ter envolvimento de outras pessoas nesse tráfico de drogas, né? Sim, inicialmente o nome Narcos. Tínhamos um grupo de WhatsApp, denominado Narcos, composto por policiais militares, policiais civis, policiais federais. Havia troca de informações por esse grupo durante esse período. Por isso que o nome foi esse, em homenagem a todos os policiais que participavam desse grupo. A gente tá falando de 18 pessoas presas. Entre essas pessoas, homens, mulheres, têm menores de idade? Eles já tinham passagem pela polícia, doutor? Tem, todos com passagem pela polícia. Alguns já há bastante tempo vêm entrando. Durante essa operação, a investigação aqui começou há um ano. Durante esse período houve a prisão do atacadista. Foram presos com 50 quilos de maconha, mais de 50 quilos de maconha. Houve uma outra prisão de um outro distribuidor, que abastecia eles com quase 10 quilos de maconha. E esses eram varejistas. E eram três grupos que trabalhavam separadamente, juntos ao mesmo tempo. É dessa forma que eles agiam? Separadamente, mas em contato entre eles. Então, eles vendiam as drogas ali entre os grupos? Sim. Eles tinham, cada grupo tinha atuação independente, mas tinham contatos, comunicação entre eles. Tá certo, doutor. Obrigada pelas informações. Olha, Casagrande, pra complementar, né? Essas 18 pessoas já estão sendo encaminhadas pra cadeias aqui da nossa região, pra cadeias de Santa Fé do Sul e também de Andeara. E as investigações continuam. Lembrando que essa operação teve início há um ano, né? Mas as investigações continuam principalmente pra combater esse tipo de crime aqui na cidade. Eu volto com você. É, e a gente sabe que a polícia tem feito um trabalho aí muito sério, né? Com o contrato de tráfico de drogas aqui na região. A gente vê as operações que são feitas constantemente. Eu falo, é um trabalho difícil, é um trabalho que envolve inteligência, que envolve investigação, justamente pra conseguir tentar diminuir o poder de atuação, a força ali desses traficantes que infelizmente têm agido com muita agilidade aqui no nosso interior. Como a Jéssica falou, né? São grupos ali que ao mesmo tempo que têm operações paralelas, eles acabam tendo ali algo em comum e atuando de forma em conjunto também, o que mostra que esses grupos estão se organizando cada vez mais e mais. Por isso que operações como essa são sempre importantíssimas. Obrigado pelas informações. Jéssica, tá bom, às ao vivo aqui no nosso SBT Interior.